Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Se você é novo por aqui no canal, não me conhece. O meu nome é Joyce Sampaio, eu sou líder Tapower do grupo Criativas aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu também, gente, sou consultora da marca Tapower. Às vezes eu falo que eu sou líder e as pessoas pensam que eu não vendo. Gente, eu vendo também. Na verdade, toda líder começa como vendedora. É como se fosse um plano de carreira da empresa. Eu cadastro novas consultoras dentro do meu estado, sim, mas eu também faço venda de produtos Tapower. Inclusive, eu faço caixinha, né? Tem algumas aqui atrás de mim. Envio para todo o Brasil com frete reduzido. Se eu suar bastante, gente, me perdoa, porque aqui no meu estado, que é o Rio de Janeiro, está muito calor e eu já quero saber se no seu estado está fazendo esse calor que está fazendo aqui no Rio. São oito e meia da noite e está aquele calor horrível. Só que eu não vou ligar o ventilador, senão vai atrapalhar aqui no som. Então, bora com calor mesmo, porque nós somos dessas. A capa, gente, vem jeitosos e jeitosinhos de cara nova, mais fácil de encontrar o que você congelou. Então, vamos avançando. Aqui a gente já sabe que vai ter arroz, temperos e carne moída. Algo que a gente costuma congelar muito. Eu, por exemplo, na minha casa, arroz nem tanto, tá, gente? Vou ser sincera para vocês. Eu não tenho costume de congelar arroz. Já deixa aí para mim também lá no comentário se você congela arroz, pois eu não congelo. O que eu congelo muito é temperos, que eu compro cheiro verde e congelo, assim, conserva muito mais. E a carne moída também, porque eu gosto de dividir em menos porções. Congela ela crua, tá? E também, muitas vezes, congela ela já feitinha para poder também me facilitar. Então, a gente vem com essa linha aí muito bonita. Vamos ter aqui, né, a escolha. Você levando duas unidades, você vai pagar R$ 25,90 em cada produto, tá, gente? Então, vai ser aí um valor de R$ 50,00, R$ 51,80, né? Nas duas unidades. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Aqui não tem, mas está aqui, ó. R$ 25,90 em cada, ok? Se você for levar separado, ah, Joyce, eu vou levar aqui, é, tempero. Aí você vai pagar R$ 39,90, tá? E aí, independe. Se você pedir dois de tempero, você também vai pagar esse valor promocional, tá? Não precisa ser de diferentes estampas, não. Então, vamos continuar aqui. O jeitoso feijão, eu já falei com vocês lá no meu Instagram, inclusive, tem. É, um quilo de feijão, você precisa de três jeitosos feijão, tá? Então, aí, você pode fazer a sua coleção aí, porque ele também vem na promoção por R$ 35,90. É isso mesmo? Isso aí. Tanto ele, quanto o molho de tomate também por R$ 35,90. Então, gente, é a oportunidade aí de você montar, se você não tem ainda a sua linha de congelamento e se você tem, você poder ampliar aí a sua linha de congelamento. Vamos ter a caixa ideal de 1.4 litros por R$ 79,90 em qualquer decoração, tá? Mostrei aqui pra vocês. Aqui é frango, mas vai ter também na de legumes, tá? Então, a gente vai ter aí. O nome dessa linha, gente, é a linha Mixi, ok? Então, se alguém perguntar, você já tá sabendo que a linha Mixi é a linha que vai lançar agora a Tapoer, né? Vamos avançando. Páscoa já tá se aproximando, Tapoela sempre traz alguma coisa na linha, né? Aí da Páscoa. E não foi diferente nessa revista. A gente vai ter na decoração aí com ovinhos de Páscoa, ovos de Páscoa, arredondinha, na cor rosa, na cor verde, por R$ 39,90. Gente, é muito legal. Hoje em dia, ovo de Páscoa tá, assim, absurdamente caro. Que tal você inovar e colocar pequenos ovinhos, né, caseiros que você for fazer nessa redondinha? Eu tenho certeza que a pessoa que receber esse presente vai amar, porque redondinha, gente, é tudo de bom. Então, achei muito bonita a decoração. Vamos ter também os copos colors da Páscoa. Mini flores, tá? São desenhos de mini, pequenas flores, né? 1 por R$ 48,90. Você levando 4, você paga R$ 32,90 em cada copo, tá? Mas é importante, gente, colocar esse código aqui, ó. Eu gosto de frisar, porque às vezes a consultora, ela erra, acaba pagando mais caro. Vai pedir 4? Ah, eu quero 4, Joyce. Então, coloca só esse código aqui, já vai entrar 4 copos, porque esse é o código do conjunto. Outra coisa, tá? Que preciso reforçar. Esse copo, ele é interiço. Às vezes a gente vê que, né, falta um pedaço da decoração. Não é falta, né? A decoração não é toda preenchida no copo, mas esse aqui não. Esse encontra, tá vendo? O que vai encontrar uma com a outra é apenas o nome Tapower. Então, achei bem legal isso. Gostei bastante. Seguindo também a linha de servir, né? Que a gente gosta muito de pôr à mesa, fazer um almoço de Páscoa para a nossa família, vamos ter já a Rain Lúmina Mini Flores de 2 litros por R$ 89,90. Essa sim, gente, é vazada, ó. Tá? Então, ela tem um espaço entre a estampa e a... Não encontra a estampa, na verdade, né? R$ 89,90. Eu sei que é uma dúvida que você sempre me pergunta, então já tô falando logo tudo no vídeo, que esse vídeo é pra realmente a gente poder se preparar para o vitrine novo. Travessa mágica com colher, também numa decoração... Decoração não, numa cor linda, que combina, inclusive, com a jarra. 1.8 litros. Vamos ver o preço dela. Gente, aqui não apareceu o preço, ó. Vou ficar devendo pra vocês. Mas apareceu... A sopeira, né, por R$ 109,90, tá, gente? A sopeira com a concha. E vai ter os pratos também, 1 por R$ 40,90. Prato altidor, aquele prato bem grandão, fica bem bonito na mesa. Levando 4, você paga R$ 32,90. Sabe por quê, gente? Olha só o corte que tá dentro da revista, tá? Essa revista... Ah, perdão, perdão. Esse aqui, é porque ela é meio que junta, ela foi tirada dessa forma aqui. A travessa mágica com colher, de 1.8, está no valor de R$ 109,90, tá? Então, a gente dá pra gente conseguir ver aqui. Agora, a sopeira, eu não consigo saber aqui o preço dela. Mas vamos avançando. Tigela Murano Oriente, veio toda ela, mas não veio promocional, porque ela está na revista 1, no promocional dela. Descanso de silicone, R$ 49,90. Ele vai suportar aí altas temperaturas, né? Tirou, só atravessa do, né, do seu forno. Você pode colocar, não tem medo de danificar, tá? Não danifica e protege aí muito bem a sua mesa, tá? Linha Pop Box, que é a nossa linha preta e branca, né? É R$ 49,90. A caixa de tapioca no promocional. Vamos avançando. Gente, eu vou me ater mais à promoção, porque senão fica um vídeo muito cansativo, muito longo. E eu sei que vocês gostam mesmo de ver a promoção. Coco ralado, granulado, redondinha, por R$ 41,90, tá? Com bico dosador, todas as duas com bico dosador, tá? R$ 41,90. Novidade, oportunidade única, perdão, feijão. Com capacidade para 2kg de feijão. Vamos ter na promoção aqui também, por R$ 59,90. Tanto nela, na decoração Pop Box, quanto na decoração floral também, pelo mesmo preço. Deixa eu beber um cafezinho. Gente, pensa no calor que tá fazendo. Eu tô até limpando aqui, ó. Mas o café eu não abro mal. Vocês são assim? Toma café até no calor? Eu tô pingando aqui, tá? Eu tomando café, não é possível. Bem isso, gente. Então, vamos avançar. Mas é muito bom, gente. Eu adoro fazer o folheando com vocês, porque a gente conversa. Depois vocês interagem muito comigo no comentário. E é muito bom. Tupper caixa de farofa floral. Por R$ 51,90, tá? Pra deixar a sua farofa aí bem fresquinha. Bem crocante. Com capacidade de 500g. Eu amo farofa. Inclusive, a minha farofa, gente, é uma farofa que é meio fit, né? Eu coloco só a cebola, queima a cebola, coloco a farinha. Mexo bem pra ela ficar bem crocante. Coloco uma colher de manteiga. Ó, e fica uma delícia. Então, farofa pode ser saudável sim. Faça na sua casa. Então, vamos avançando. Chocolate, 1,3kg por R$ 63,90 na decoração floral. Quem tava esperando essa linha aqui, gente? Eu tenho cliente minha querendo, né? Porque veio, não comprou. E agora vai comprar, hein, gente? Ela vem na promoção, a de 1,8 ao oval. É... Taut Fresh por R$ 49,90, tá? Ela fecha assim com um único toque. Vamos avançando. É... Saleiro Chefe, né? Por R$ 49,90. Ele é aquele que tem os peizinhos. Também tá com uma decoração bonita, ó. Aqui na tampa. É aquele saleiro aí pra você levar até a mesa. Se não quiser botar sal, não precisa. Pode levar com açúcar, com nescau, o que você quiser. Vamos avançando. Essa caixa aqui que eu super amo. Eu tenho na minha casa, na capacidade de 10 litros. Tenho de 4,3. Que é a Super Caixa, tá? Super Caixa, gente, é um produto maravilhoso. É que você... Ele vem a gradezinha. É... Por que essa grade? Você coloca o alimento em cima da grade. A água fica na parte de baixo. Então, faz com que o alimento não entre em contato com a água. Né? Que fica um espaçozinho. E aí, ele dura muito mais. Então, é uma caixa que você precisa ter na sua casa. Ela é excelente. É quadrada. Bem... Otimiza bem o espaço. E é um produto bem legal aí pra você ter. Lembrando que qualquer produto desse, você pode encomendar comigo, tá? É... É... DDD21, telefone 986127114. Eu costumo deixar no vídeo o telefone fixo, tá? Tanto pra vocês comprarem, quanto pra tirar alguma dúvida, né? Pra pedir alguma coisa, também fica ali. É... Milidade de uma manteiga. Gente, cabe aquela manteiga bem grandona? Cabe dela, porque essa mantegueira é muito grande. Tá? Tem gente que usa até pra queijo. 49,90. Que lindeza, gente! É... Na linha neon, né? Na cor neon. A gente vai ter aqui o Tupper Alho. É... Na revista 1, veio o Tupper Cebola e o Tupper Pimentão. E nessa, vai vir o Tupper Alho com efeito neon. Eu tô esperando o Tupper Tomate, porque eu tinha uma cliente minha. Há um tempo que eu não falo com ela, né? Porque ela meio que já comprou tudo que ela queria. Eu falo assim, né? A gente conversa, mas não pra venda. E ela falou comigo, Joyce, eu quero o Tupper Tomate. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu tinha o Tupper Tomate na minha casa. Ela sabia que eu tinha. Então, ela... Você não me vende seu Tupper Tomate? Eu falei, é, eu te vendo, né? Acabei vendendo usado mesmo pra ela, que ela queria, não queria esperar vir. E eu fiquei sem Tupper Tomate. Gente, eu tenho o Tupper Alho, tenho o Tupper Pimentão, tenho o Tupper Pimenta, cebola, mas não tenho o Tupper Tomate. Então, eu tô aguardando. Me conta aí no comentário se você já fez isso, já vendeu peça usada pra sua cliente. Eu, assim, meio que fiquei assim, mas já que ela queria tanto, né? Não poderia decepcionar a minha cliente, então eu vendi usada mesmo. Conserva metade por R$ 27,90. E conserva metade quadrado por R$ 33,90. Mas, gente, tava direitinho, tá? Não tava arranhado, não. Porque as minhas coisas, eu tenho muito cuidado com elas. Então, ele tava perfeito. E ela, quando recebeu, super amor. Conserva metade oval, lançamento. Realmente, eu não conheço essa peça, né? Mas, é, achei legal. Porque ali, você vê que ele conservou a cenoura, né? Compridinha. Interessante. E vamos avançando. Vamos avançando. Mais e mais. Um produto humil e uma receitas. Espreme, rala, cor, separa gemas e mede líquidos. Jarrinha 3 em 1. Gostei, hein? 150 ml. Só achei que poderia ser maior. Já que ela faz tanta coisa, né? Por que a Poer não colocou aí, de repente, 300 ml? Mas, enfim. Eu achei legal. Um produto bem versátil, ó. Aqui é o ralador, né? Ralador não, espremedor. Aqui já é o ralador. Olha, muito interessante mesmo. Gostei bastante. Aí, só a gente vendo aí o uso. Pra gente entender bem sobre esse produto. Assim que eu tiver na minha mão, eu faço o vídeo e mostro pra vocês. Tigela batedeira, né? De 3,5 litros por R$ 79,90. E tampa anti-respingo por R$ 39,90. Bem bacana. Olha lá, tá vendo? Essa tampa é pra você fazer exatamente isso. Você botar uma batedeira pra bater algo. Aqui, no caso, ele usou um mix, né? Pra poder abater sem sujar tudo. Ou leve o conjunto por R$ 99,90. Tigela batedeira, 9,5 litros por R$ 139,90. E tigela batedeira, 6 litros por R$ 109,90. Gente, fez uma coleção grandona, hein? Vamos lá. Forminhas, essas forminhas de biscoito, gente, elas são uma graça, tá? E aí, a gente tem 3 forminhas por R$ 25,90. Pra quem gosta aí na Pásco de fazer biscoito, né? Enfim, ela é bem legal. Tigelinha, 250ml por R$ 29,90. Caneta para confeitar, R$ 89,90. Bem legal também pra você poder confeitar os seus biscoitos. Confeitar bolo também. É bem bacana esse produto. Ela tem essa... Essa parte dela toda aqui é silicone, tá, gente? Ó, em silicone, controla a quantidade que sai na hora de confeitar. Bem bacana mesmo. Nosso descascador, que é sucesso total R$ 32,90. Ah, interessante na nossa revista, é que agora você tem como tá apontando a câmera do celular e você é direcionado, né? Eu acho que é para o YouTube da Tapoer. Deixa eu até fazer aqui com vocês, gente, ver se vai pegar. Mas é bem interessante isso, porque às vezes a gente tem alguma dúvida. Eu não sei se o link ainda vai funcionar, porque essa revista ainda não é oficial, né? Mas, enfim, eu vou botar aqui para a gente poder ver se ele vai direcionar para algum link. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, ele na mesma hora, ele encontrou o endereço e aí você clica em exibir opções. Deixa eu ver de novo aqui, gente. E aí, gente, ele vai direcionar vocês para assistir o vídeo da peça. É bem interessante. Não é fácil. Ó. Não é fácil, não. Não é difícil. Vamos ver o que é. Vamos ver aqui. Peraí. Ó. Tá vendo? Ele abre do canal oficial do Tapoer. Mostrando o produto, ó. Tá vendo? É bem interessante você conhecer esses recursos. Inclusive, a sua cliente também poder conhecer mais o produto, né? Quando você dá a revista digital a ela, né? Ou até mesmo a revista física, né? Para que ela possa conhecer mais do produto. Superchef Mini, R$139,90. Produto incrível que eu amo. Vamos ter Eco por R$39,90 na capacidade de 500ml. Escova de Eco voltou por R$79,90. Eu amo esse produto, tá? Eu tenho na minha casa. E é maravilhoso. E garrafa Eco Tupper Freezer por R$59,90. Com capacidade de 750ml, tá? Então, não é cor... É uma cor nova, inclusive, ó. Não é vermelho, não é rosa. É tipo uva, né? Ah, não. Plus Rabanete. Lançamento. Garrafa Eco Tupper Quadrada. Água. Colecionável de um litro. Então, vai ter várias, ó. Como ele tá mostrando aqui. Suco, chá, iogurte, leite. Então, aproveite aí a promoção da primeira. Essa parte aqui veio na vitrine 1, né? Com desconto, né? Essa já não está mais. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Nova coleção da Disney. Olha que cor linda do Mickey. Leve qualquer produto por R$53,90. Não tô nem acreditando. Tá muito bom o preço. Ó, leve qualquer produto por R$53,90. Ou a garrafa ou porta sanduíche. Tá muito bonito. Tanto para meninos quanto para meninas. Também temos tampa de micro-ondas. R$69,90. Promoção aí das tigelas, né? Mini Cristal Wave. Que já tá na vitrine 1. E aí, você aproveita também. Se você, de repente, quer... É... Divulgou muito aí, né? E vendeu uma quantidade maior. Não pegou na vitrine 1. Vai poder pegar aí... É... Não pegou na 2. Vai poder pegar na vitrine 3. Tá? Vamos ter também Cristal Wave. Também quadrada. Que também tá na anterior. São produtos que estão na vitrine 2, né? Acho que eu falei 1. Tá errado. Vitrine 2. E que tão se repetindo aqui na nossa vitrine de número 3. Por isso, gente. Que eu gosto tanto de trazer pra vocês. Já a revista nova. Por quê? Pra que vocês possam se comparar e se programar. Eu sempre fiz isso. Sempre trabalhei com duas revistas, né? E nunca me prejudicou em venda. Eu sempre vendi... É... Eldora, Natura. Tudo. Eu trabalhava com duas. E eu acho bem legal isso. A gente poder trabalhar com duas revistas. Jarra Micro Plus. R$109,90. Ela pode tá... É... Ela pode fazer... É... Ai, meu Deus. Me fugiu a palavra agora. Você pode derreter o chocolate. Mas não é pegar... Ligar na potência máxima, não. E derreter tudo de uma vez, não. Não. De 30 em 30 segundos. Pra não queimar o seu chocolate. E não danificar a sua peça, tá? Então, com capacidade de um litro. É a nossa jarrinha Micro Plus aí. Para micro-ondas. Conjunto exclusivo. Branca de neve. Por R$90,80. Eu amo a Branca de Neve. Inclusive, já me vesti de Branca de Neve. Vou ver se eu coloco a foto aqui pra vocês poderem ver. Tá? Eu amo. Porque eu também sou professora. Então, teve um evento, né? Uma feira literária. Que eu fui a Branca de Neve. Então, tá bem legal essa linha aí. Super gostei. Olha que linda, gente. Princesa dos sonhos, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que agora é mesmo o finalzinho aqui da revista. Né? Tem algumas promoções ainda, né? Bico com... Copinho com bico. É R$34,90. Tá? Mas a vitrine aqui tá chegando no fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, não esquece do meu like. Se inscrever nesse canal. Compartilhar esse vídeo pra ajudar o canal a crescer. Tigela Crystal Wave. Ela é bem grandona, tá? Ela é a capacidade de 3 litros por R$79,90. De segunda geração. Que ela é quadradinha. Gente, vou pegar. Tanta Irmação. Eu estou numa dieta, tá? Eu acho que esse ano o shape sai, né? Numa dieta muito drástica. E eu estou levando muita fruta pro trabalho. E é isso aí. Então eu vou comprar pra mim, tá? Vou comprar uma pra mim e uma pro meu filho. Pra gente poder levar aí a nossa maçãzinha pro trabalho. Mini Instantane Slim. Cerejeira. R$39,90. Ofertas imperdíveis. Vamos ver o que que temos. Estalher 3 em 1 por R$21,90. Travessa redonda toalheter por R$39,90. Kilke Shake. Como compra surpresa. Por R$41,90. Tá? É um produto aí que é mil e uma utilidades, né? Ele dá pra você bater aí um shake. Dá pra você fazer uma crepioca. Fazer várias coisas nele. Ele é bem legal. Copo Murano R$31,90. Não tem promoção levando mais de um, né? Que é o preço da unidade. Instantânea Mágica Jardim dos Pássaros R$39,90. R$59,90. Perdão. Com capacidade de 1,3 litros. E temos também tupper caixa. 2,4 litros por R$49,90. Gente, essa aqui é a mesma de feijão, tá? Que é 2 quilos de feijão. Tá na mão. Eco tupper 310 ml. Por R$27,90. Cores diferentes, né? Essa cor aqui, gente, ela sempre vem na Páscoa, tá? Que é essa cor marrom aqui. Sempre vem. Essa aqui é linda, né, gente? Lindíssima. Esse dia eu vendi um pra uma cliente. E vamos ter também tigelinha alegra por R$19,90. Com três cores diferentes. Tá? Gente, muito obrigada se você ficou aqui, até aqui, até o final. Já deixa aí no comentário pra mim tudo que eu te perguntei. Né? Agora eu já vou poder ligar o meu ventilador, porque tá super quente. E é isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. E até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Um beijo no coração e um bom feriado pra vocês. Um beijo no coração e um bom feriado pra vocês. Um beijo no coração e um bom feriado pra vocês.